Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de Hoje. No vídeo de hoje, última segunda-feira do mês, a gente atualiza a nossa carteira aqui do YouTube. Um projeto que eu comecei lá atrás em novembro de 2016, ainda no início do canal, e que visa mostrar especificamente que se você for consistente, se você fizer com periodicidade os aportes e você não ficar muito preocupado com as variações do home broker, você vai conseguir ter uma carteira e você vai conseguir formar patrimônio. Outra coisa importante também é que a gente vê que em 12 meses, 18 meses, a gente já começa a gerar uma renda recorrente exatamente desses investimentos. Nesse projeto, a gente está preferindo reinvestir os dividendos para a gente potencializar os juros compostos, mas a gente também poderia retirar e sacar essa renda e usar como uma renda extra. A gente vai falar sobre as alterações, vamos falar alguma coisa sobre a bonificação de Itaúsa também, então fiquem com a gente, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, avisem aos amigos, e a gente começa depois da vinheta. Bom, como vocês sabem, a nossa carteira tem uma parte que é de tesouro direto, tem uma parte de fundos imobiliários e a gente também tem uma parte de ações. Uma das ações que a gente tem até maior quantidade é exatamente Itaúsa, e a Itaúsa, ela divulgou um fato relevante e que eu acho que é muito importante, muita gente tem me perguntado, quem cadastrou o e-mail lá no www.dicadehoj7.com, recebeu um e-mail meu na sexta-feira avisando sobre como proceder com essa bonificação, mas eu vou explicar aqui no vídeo também. Esse fato relevante tem dois itens. O primeiro item é a homologação do aumento do capital social. Aquela subscrição de ações que a gente fez lá atrás, em fevereiro ou em março, e que a gente já falou aqui, então vocês retornem lá no vídeo, carteira de fevereiro ou carteira de março, e aí vocês vão ver o que acontece. Basicamente, a única coisa que muda é, aquela ITSA 10 que aparece lá na tua custódia vai passar a ser ITSA 4 normalmente. Quer dizer, vai deixar de ser um recibo de ação para virar a ação propriamente dita. E aí vem a informação mais importante, que é exatamente o aumento do capital social com bonificação de 10% em ações preferenciais. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que são 10%. Na nossa carteira, que a gente tem 1.739 ações, a gente vai receber 173 ações. Então, é sempre 10%. Se você tiver 3.000 ações, você vai receber 300 ações. Se você tiver 100 ações, você vai receber 10 ações. E sempre truncando, igual a gente fez aqui na carteira. 1.739 não dá 174, dá 173. Por que isso acontece? A empresa tem aqui algumas reservas de lucros antigos, que totalizam quase 5 bilhões de reais. Quando ela emite 764 milhões de novas ações, ela chega a um custo de 6,53 reais por ação. Esses 6,53 reais por ação, você vai usar para fazer o teu preço médio, você declara o teu imposto de renda e na hora que você faz o teu cálculo separadamente também. Inclusive, essa parte de controle de investimentos é muito importante. Hoje, segunda-feira, dia 28 de maio, às 8 horas, a gente vai ter aqui uma live muito legal com o Douglas Lombelo, que para mim é o cara que faz melhor planilhas aí, Excel, e planilhas usando o Google Sheets, que eu conheço pelo menos atualmente. E além de você usar isso como preço médio, você também pode declarar lá em rendimentos isentos, no número 18 desse ano, na declaração do ano que vem. Se mudar alguma coisa, pode não ser o número 18, mas agora é exatamente no número 18, incorporação de reservas ao capital barra bonificação em ações. Então, você vai declarar lá. E para o acionista, o que tem de interessante é exatamente isso aqui. O dividendo da empresa vai continuar sendo o mesmo. Então, é como se a empresa estivesse pagando 10% a mais e o acionista estivesse recebendo 10% a mais. Comprar apenas pela bonificação não adianta, porque a ação vai ser ajustada também no mesmo dia. Outra empresa que eu resolvi pegar aqui para mostrar para vocês é exatamente Saraiva, que é uma das empresas que a gente tem menor posição na carteira aqui do YouTube, mas é uma empresa que eu gostei aqui do resultado dela. E por que eu gostei do resultado dela? Porque a gente vê aqui uma inflexão dos valores, a gente vê que a loja física começou a aumentar e ela já não tinha aumentos há muito tempo em termos de vendas de receita bruta, tanto na receita bruta quanto na receita líquida e o e-commerce voou, 33% a mais. É claro que tem vários probleminhas ainda. A margem bruta caiu, a gente tem aqui o lucro bruto subiu menos do que a receita líquida, a gente tem também ainda algumas despesas em valores muito altos, a gente tem aqui um aumento do EBITDA de 22% e a empresa teve aqui um lucro líquido ajustado de aumento só de 2,2% ou 20,9% antes das operações descontinuadas. Se a gente pegar em relação ao quarto trimestre, a gente vê aqui um aumento de lucro bem interessante, maior do que 500%, mas o que interessa aqui para a gente é ver que a empresa tem começado a melhorar, principalmente a venda dela de e-commerce. E isso para mim é o principal, isso para mim é interessante e faz com que a ação se mantenha na nossa carteira. Eu não quero aumentar a posição nela ainda porque eu estou meio assim, assim, com o que vai acontecer com relação aos resultados dos próximos trimestres. A gente sabe que Saraiva é uma empresa que gera bons resultados no quarto trimestre, que é a época de Natal, primeiro trimestre, que é a época de volta às aulas, segundo e terceiro trimestre dela não costumam ser tão bons assim. Então eu prefiro ainda dar uma olhada no que vai acontecer, mas é uma empresa que eu gostei do resultado exatamente desse trimestre aí, do primeiro trimestre. E aí a gente vem aqui para a nossa planilha, finalmente, e a única alteração que a gente vai ter esse mês é exatamente a inclusão do VRTA11. O que aconteceu? Vocês devem ter percebido, nos últimos meses aí, eu comecei a tirar, por exemplo, o Sabesp da carteira, que a gente reduziu aqui de 200 para 100, e a gente incluiu, por exemplo, a RAPT3, a gente incluiu a Petrobras ainda no final do ano passado, e a gente veio incluindo algumas empresas que têm ganho em dólar. Então hoje a gente tem aqui a Klabin, que tem ganho em dólar, a Vale, que tem ganho em dólar, a Petrobras, que, bom, até uma semana atrás ela reajustava o preço dela de acordo com o dólar, a Randon, que tem alguma receita em dólar também, porque a gente já estava começando a ver que estava mais ou menos desandando aí a economia, o dólar estava crescendo, cenário externo mais complicado, e agora eu estou acreditando que pode voltar a aumentar a inflação. Então eu quero pegar aqui outro fundo de papel, a gente vai ter dois fundos de papel aqui, o VRTA e o Ouro Invest, a gente mantém exatamente igual aqui o Tesouro IPCA que a gente tem, e esse aqui é um trade que deve acabar ficando para um prazo mais longo, não era exatamente o que eu queria lá no início, mas provavelmente não vai chegar mais naquela taxa de 4,6% de saída no curto prazo, como eu imaginava lá atrás, quando eu coloquei ainda em novembro de 2016, quando eu botei o 2035, e em fevereiro de 2017, quando eu mudei para o 2045. Inclusive, quando a gente vem aqui em preço, a gente vê exatamente que esse Tesouro IPCA 2045, ele voltou praticamente para o mesmo preço anterior de dezembro de 2017. E a gente vê aqui que o pré-2023 também voltou para um preço muito parecido com aquele, então a gente vê que o Tesouro Direto teve um problema aí muito grande. Quando a gente vem aqui para FIS, a gente vê que os FIS, eles também tiveram uma queda grande, mas não tão grande aqui quanto o Tesouro Direto, eles seguraram melhor, mostrando a qualidade desses fundos imobiliários que a gente escolheu. E quando a gente vem para as ações, a gente tem um resultado um pouco híbrido. A gente tem aqui a Vale que subiu, a Ser Educacional que subiu, a Direcional que subiu, a Clabin que subiu nesse mês, e a gente está falando em um mês que quatro ações de 10 ou 11 subiram, enquanto a Bolsa caiu de 86 mil pontos para 78 mil e 800 pontos. Se a gente tivesse fechado alguns diazinhos antes, a Petrobras teria subido também, e a gente vê aqui o mais importante de tudo, que a gente está reduzindo o percentual em Bolsa de Valores a partir de fevereiro. Então a gente tinha 65%, agora a gente está em 62%. Enquanto isso, a gente está aumentando aqui o percentual em fundos imobiliários, para a gente passar com mais tranquilidade esse período agora de eleições que deve ter uma volatilidade maior. Caso a Bolsa caia muito, a gente pode acabar entrando com mais força. Quando a gente vem aqui para a parte de valor em si, a gente vê que a Vale pela primeira vez virou a ação com maior percentual na nossa carteira, e seguido aqui pela Itaúsa, as duas iguais, e em segundo lugar empatado também a Ser Educacional com a Petrobras, e a gente vê aqui que a carteira perdeu uns 8 mil reais, exatamente por causa dessa queda do Ibovespa. A gente vê aqui que os fundos imobiliários subiram um pouco, exatamente por causa do aporte que a gente fez, e o Tesouro Direto caiu bastante aqui, 3 mil reais. Quando a gente vê aqui no total, a gente teve uma rentabilidade da carteira de menos 6%, contra menos 8,7% do Ibovespa, o que mostra que a gente também está no caminho certo. Mas agora, o que me chamou a atenção esse mês foi a quantidade de dividendos provisionados, porque a gente colocou aqui todos esses aqui novos que não tinham na última vez que a gente fez a carteira. Então a gente colocou aqui os dois fundos imobiliários, a gente teve dividendo da Ser Educacional, dividendo da Alupar, dividendo da Klabin, juros sobre capital próprio de Petrobras, dividendo da Randon e dividendo da Sabesp. Alguns ainda não foram pagos, como o da Alupar, que vai ser em julho, o da Petrobras, que vai ser agora, nessa semana de maio, e o da Sabesp, que vai ser em junho. Além disso, a gente ainda tem dois antigos aqui em junho e em dezembro, que a gente já tinha falado mês passado. E aqui a planilha que eu mais gosto, que é exatamente a de rendimentos, de dividendos e de rendimentos de fundo imobiliário, que a pessoa recebe. E a gente vê como é constante. Aqui, a gente teve R$570,00 de dividendos de ações. Aqui a gente teve R$409,00. Aqui a gente teve R$1.149,00. Aqui a gente teve R$340,00. E agora a gente teve R$321,00. A gente vê que todos os meses a gente recebe alguma coisa. Somando com fundos imobiliários, a gente tem R$461,00 aqui. Somente nesses cinco meses, a gente já recebeu R$3.400,00 com uma carteira que começou lá atrás com R$100.000,00. Então, você vê como já está criando aqui um dividendo na carteira e que é constante, que é corriqueiro. É aquela renda que a gente mostra quando você forma patrimônio. Eu não estou tão preocupado aqui se o preço está caindo muito. Eu estou preocupado se esse rendimento aqui está crescendo. Operações de compra e venda, a única que a gente fez foi exatamente essa. Então, pessoal, acho que é isso. Acho que a gente fecha por aqui essa carteira de maio de 2018. A gente continua de forma conservadora, como a gente já está há dois ou três meses. E essa forma conservadora nem sempre é ruim. A gente tem meses, como a gente veio aí tocando em 2017, que são do caçador. E a gente tem meses que são da caça também. Então, agora a gente tem que saber se comportar um pouco como caça, porque a gente precisa fazer dinheiro, a gente precisa guardar dinheiro para oportunidades. E esses fundos imobiliários que a gente está colocando, e aquele tesouro selic, por exemplo, tudo isso significa dinheiro guardado para oportunidades. Daqui a cinco meses, tem um problema qualquer na eleição, a bolsa cai muito, a gente tem dinheiro para pegar e alocar com preço mais barato. Enfim, pessoal, muito obrigado aí a todos. Abraços, deixe seu comentário aí embaixo. Até quarta-feira. Tchau, tchau.